Olá, belas! Tudo bem? Vocês pediram e olha quem voltou, meu marido. E hoje nós vamos gravar a tag ele, ela e a necessaire, tá? Então, meninas, são algumas perguntinhas que eu vou perguntar pra ele. Quem fez essa tag e quem criou essa tag foi a Fafela. E no vídeo dela eles gravavam separados. Mas eu vi essa tag no canal da Camaleou e eles gravaram juntos. Então eu achei que foi bem mais fácil, bem mais legal. Então vai ser assim, eu vou perguntar pra ele, ele vai responder e eu vou dar a minha resposta. Eu vou dizer se é verdade ou não ou o que eu responderia, tá? Então vamos começar, tá? São algumas perguntas. A primeira é, ela viveria sem maquiagem? Sim, viveria. Sim. Eu viveria assim, até porque quando a gente se conheceu eu não usava maquiagem. Não, eu gostava quase lá de maquiagem. Né? Eu quase não usava maquiagem, então passei a usar mais pouco tempo, né? Mas assim, eu vou pra academia sem maquiagem, eu saio na rua, faço compras, faço tudo, várias coisas sem maquiagem. Então não sou completamente dependente da maquiagem. É, verdade. Segunda pergunta. Um item para nunca acabar? Nunca acabar, mas assim, tipo uma coisa que você não pode ficar sem? Isso. Qual item que é indispensável e que nunca pode acabar? Que nunca pode acabar? Bom, aí é meio difícil, né? Mas eu acho que uma máscara de cílios, não pode acabar, batom, não tem ideia. Gente, eu tô em dúvida. Eu tô entre a base e o blush. Por quê? O blush. O blush. É o blush. É o blush. Muito, muito blush. Você não fica sem blush nunca? Gente, a única coisa que eu não fico sem é blush. Assim, a base eu acho muito importante, porque o rosto sempre fica com manchinhas, né? Uma coisa lá, a base cobre tudo, fica aquele rosto bem limpinho. Mas, gente, eu... Às vezes eu saio sem maquiagem normalmente, mas eu não saio sem blush. Então eu acho que fica muito pálido o rosto, então eu tenho que passar um blush pra dar uma acordada, uma vida, um arco saudável. Então eu sempre boto o blush. Então é o único que eu gosto. É, é um blush, isso aí. Terceira pergunta. Um item para descartar. Descartar? É. Um item que eu não ligo. Um item que você não liga. Mas você liga pra tudo. É, o iluminador, de repente. Não, eu dou a iluminador. O que eu comprei, o que eu compro e que eu não uso? Que você não usa? Você usa tudo. Não. É porque, assim, é em ordem de importância. Não é que você não gosta e não usaria nunca. Mas é que é o menos importante, né? O que é o menos importante, você usa sombra, você usa tudo lá. Mas a gente vê da parte de cosméticos, assim, da parte da maquiagem completa. Maquiagem completa? É, o que eu não ligo. O que você não liga? Ah, não, difícil essa. Não sei, um bronze? Não, um bronze agora. Errou. Bé! Eita, dessa vez. Gente, o item que eu descarto, o primeiro é o lip balm, que eu quase não uso. Ah, isso contava? É, isso que eu falei, incompleto e tal. Ah, tá. Tipo assim, mas vamos tirar o lip balm e fingir que não conta. Não, tem que ser maquiagem. Aí é o lip balm. Maquiagem trata os lábios, você passa o lip balm antes de passar o batom. É, é verdade. Mas assim, o bronze eu uso muito bronze. Outra coisa que poderia ser é o gloss, que eu não uso gloss. É, mas é porque você não gosta de gloss. É, então tipo assim, descarto completamente o gloss. Eu tenho até alguns aqui, mas eu nunca uso. Então, gloss. É, então errei outro. Terceira, quarta pergunta. Na produção para uma festa, não pode faltar... Aí não pode faltar tudo, né? Pode faltar máscara de cílios, não pode faltar sombra. Não, escolhe um item. Tipo assim, eu vou sair para uma festa agora. O que eu gostaria que não pode faltar? Então, ao menos isso eu tenho que dar. Batom? É, foi pequenininho, amorzinho. Achei que você ia se dar bem, achei que você ia acertar mais coisas. Gente, o batom. Porque se eu tiver com pressa ou uma coisa assim que não pode faltar para eu ir numa festa é o batom. Então, tipo assim, se eu não posso me maquiar muito, se eu não posso me produzir muito, eu gosto de passar um batom bem escuro. Então eu passo um batom bem vermelho, um batom roxo, e eu acho que já fica bem arrumadinha, sabe? Já dá uma diferença. Então, o item que não pode faltar é o batom. Ok. É, aí eu já não sei que ordem que tá, gente, porque tá sem número, tá? É, eu acho que é a quinta. Ela não gosta, não, ele não gosta que ela use. O que você não gosta que eu use? Agora, eu tenho que responder, né? É? É, agora eu tenho que responder o que você não gosta que eu use? Eu acho que é o batom muito escuro. Nada a ver. Não? Não. Errei? Errou. Porque você não gosta de nada, você gosta de tudo. É, eu não tenho problema, não. Você não tem também, né? Não, só quando o batom é muito melequento. É, o batom melequento. O batom melequento é ruim, que não dá pra beijar, dá pra fazer nada. Amor, mas no início, você não gostava que eu usava o batom vermelhão. Você sempre falava, ah, o batom mais clarinho. Não, é outra coisa. Eu gosto mais dos mais claros, mas não significa que eu não gosto dos escuros. Você não liga? Não ligo, é. Então, não tem nada que você não goste do... Não, só o batom melequento, de repente. Até porque esse batom líquido da Dylos, ele tá amando. Porque dá pra beijar e não sai. Então, às vezes, já dá um toquinho aí, ele olha, ah, esse batom pode. Então, esse ele gosta. Mas tem um espalho que eu não tenho condição. Então, vamos lá. Item que ela tem demais. Que você tem demais? Pincel. Pincel demais. Muito pincel. Tudo que é tipo, tamanho... É, a única coisa que eu escolheria. Porque eu não tenho tanta coisa demais. É. Não, batendo você tem bastante, irmão. Gente, eu tenho bastante batom. Mas eu tenho uma filhada, a Manu. Um beijo, Manu. Tia, 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 ama muito. Aí ela chegou aqui em casa e veio me visitar. Quando eu olhei o meu batom, ela falou, tia, seus batons estão todos aqui. Aí eu falei, então. Aí ela falou assim, e eu tenho muito mais do que isso. Você tem tão pouco. Eu me senti muito mal, porque ela tem seis anos. Gente, uma criança de seis anos tem mais batom que eu. É verdade. Mas, então, eu não tenho tantos batons assim, viu? Mas pincel, com certeza você tem. Agora pincel eu tenho. Mas eu uso todos. Uso. Usa todos. Eu uso todos. Então eu acho super importante que pincel é uma coisa que você tem que ter um monte de meio. Mas a única coisa que eu tenho mais é pincel. Próximo. Item que comprou por indicação de alguma youtuber. Mas isso é você que tem que responder, né? Não, você. O que que eu comprei por indicação de algum youtuber? De alguma indicação? É. Você comprou por indicação? O que que eu falei assim? Ah, amor, preciso comprar isso porque fulano de tal falou que isso é bom. Ah, foi aquele negócio. Você comprou por causa de indicação, não foi? Por quê? Aquele lápis de olho da... Lápis de olho não, como não é aquilo, né? O delineador. O delineador da Boticário, que é todo corvado assim. O delineador clips da Boticário novo, da coleção Malmo, que ele é assim, anatômico. Isso. Você comprou porque foi quem falou? Foi a Andressa Goulart. Foi a Andressa Goulart. Então. Aí ele foi por indicação, não foi? Mas tem mais coisa. Tem muita coisa, muita coisa. As paletas da Naked, eu ficava vendo os vídeos e eu ficava, ah, amor, eu queria isso, né? Não sei o que. Então, muita coisa, gente, que eu compro é por indicação. Até mesmo que eu vejo e eu quero comprar, eu pesquiso no YouTube pra ver se alguém já comprou e gostou e tal, tá? É até bom que evita comprar com o YouTube. Uma musa de maquiagem. Musa de maquiagem? É. Musa de maquiagem eu acho que é alguém que anda maquiada e que eu gosto. Você gosta das maquiagens? Dá de maquiagem mesmo. Você gosta das maquiagens também, eu apoio ele. Não gosta? Gosto. É, não é maquiadora, assim, é lá na bola. É, mas eu acho que não é nem como maquiadora. É como, tipo assim, nossa, aquela maquiagem é bonita. É, bom, mas aí eu divido então. Tem aquela outra também, mas aquela você não... Eu acho que é a melhor coisa que você gosta mais, né? É. Mas, tipo assim, uma famosa, que eu falo, nossa, as maquiagens dela são bonitas. Uma famosa? Eu não falo isso como assim. Você não fala como? Não sei. Mas eu gosto muito das maquiagens da Jennifer Lopes, que é aquela coisa bem glow, bem bronze. Eu acho muito bonita. Agora, eu adoro as maquiagens da Camila Coelho. Eu gosto também da Kim Kardashian, por causa da preparação de pele dela. Então, são essas. Mas eu não sou muito ligada a ver isso, não. Não fico acompanhando a maquiagem de alguém, não. Item que ela tem e nunca usa. Que você tem e nunca usa. Os glosses. Glosses. É, os glosses. Essa foi o passo, né? É, o que eu já tinha falado. É, vamos lá. Item para não errar. Como assim não errar? Um item que eu sempre uso para não errar. Vamos supor, se eu quero maquiar, não tem tempo ou não sei que ocasião, o que eu passo para eu não errar? Pô, blush, como você já falou, e o delineador. Tá, eu vou considerar. Agora, na boca. Qual é o meu batom para nunca errar? Tipo assim, qualquer ocasião... É, é um nude. É. Tá, mas aí... E qual é o meu favorito? A cor favorita que você está agora, que é esse da Dylos, aquelezinho... É, o Sussone da Dylos. Sussone, é. Então, é esse sabe mesmo, gente. Então, uma maquiagem para não errar. Blush, um delineado e uma batom nude. Meu, como é que eu sei? Eu acertei tudo. Vamos lá. Regra de beleza. Eu tenho alguma regra de beleza? Ó, só de tomar conta da pele, cuidar da pele. Entendeu? Antes de qualquer coisa, assim, antes da maquiagem, né? E... Qual a minha rotina, assim, de noite? Eu sempre tiro a maquiagem. Sempre tiro a maquiagem. O arroz. Sempre lavo o rosto. Passa creme hidratante para dormir. Então, é isso. De manhã. De manhã, mesma coisa. Filtro solar. Filtro solar. Então, ele sabe, tá? São cuidados que eu acho que eu não tenho que ter. Ela já usou e não usa mais. Já usou e não usa mais? É. Não vale o que não usava e usa agora? Não. Não, já usou. Ela já usou e não usa mais. E o que você já usou e não usa mais? Vai algum tom de batom, por exemplo? Pode ser? Pode. Você sabe? Você sabe de algum modo? Eu passo. Eu passo essa. Passa essa pergunta? Passa porque eu não sei. Não tenho nenhuma ideia. É, porque essa pergunta é bem complicada. Porque ela já usou e não usa mais. Antigamente, eu não usava quase nada. Então, agora eu uso. Então, tem muita coisa que eu descarto. A única coisa que eu já usei e não uso mais, como ele falou, do tom do batom, é batom laranja. Eu já usei outros batons laranjinhas, sabe? Agora, hoje em dia, eu não gosto. Eu acho que não combina com o meu tom de pele e eu acho que fica feio. Então, eu não uso batom laranja. É. O blog faz ela ser mais consumista? Faz. Eu acho que faz. Um pouco. É, eu acho que eu fiquei bem mais consumista depois do blog, né? Na verdade, assim, mais coisas específicas, né? Tipo, querer alguma coisa muito especificamente. Mas, explica por quê? O que você acha? Eu sou mais consumista pelo blog e por quê? Não, porque tem que conhecer pra poder dar dica. Tem que saber o que que tá acontecendo pra poder falar o que que tá acontecendo. Exatamente. Então, acaba sendo uma coisa meio que intensamente ligada, né? Ele até fala, às vezes. Eu falo, ah, amor, saiu não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, ah, amor, é bom você ter pra você falar no blog. Pra você experimentar e dar a sua opinião. Então, eu acho que sim. Acaba sempre aumentando o consumismo. É. Mas, sim. Porque, por enquanto, eu ainda não ganho as coisas. Então, eu compro tudo. Então, eu sou mais consumista. É. Uma maquiadora que ela admira. Ou maquiador. O maquiador que eu admiro. Maquiador que você admira? Tipo, Torquato, essas coisas assim? Você admira o Torquato? É. É, por causa da história dele e tal. É, né? É, eu admiro muito Torquato e das Youtubers. A Julia Petit. Eu gosto da Julia Petit também, mas... É, agora é aquela... Não é muito o meu estilo de maquiagem. Eu gosto de uma coisa mais carregada, mais pesada, mais elaborada. Então, eu gosto muito da Roberta Peixoto. Ah, essa é a minha. As maquiagens dela são bem, assim, sabe? Bem bonecadas. Eu gosto muito da Bruna Tavares, do palco para os feminices. Também gosto bastante. Até que você assiste alguns tutoriais comigo, né? Quando eu estou vendo. É. Ele gosta, sabe de quem? Fala de como você gosta. Eu gosto da... Ali Sala. É. Oh, pedreguia. Como é que você está no pedreguia? Oh, pedreguia. Oh, pedreguia. Mentira, pedreguia. Então, ele gosta da Ali Sala. Ele assiste comigo também. Era engraçado. Era muito engraçado. Então, é isso, meninas. Essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag, né? Que ele veio participar comigo. Então, eu acho que mereço um like. Fico você mais um pouco. Se inscreve no canal. É. Então, meninas, se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal. Curte as minhas páginas do Facebook, né? Curte minha página no Facebook. Se inscreve no meu canal do Instagram. É canal? Não, né? Não é Instagram. Se inscreva no Instagram. Se inscreva no meu Instagram. É. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria mandar um super beijo para as minhas alunas. Duas alunas minhas me acharam. A Sara e a Raíssa. Então, um super beijo para vocês, meninas. Bem carinhoso, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Gente do céu. Eu preciso de um cloro.